Música Foi prometido aos judeus um salvador Eis que vindo prometido Israel o rejeitou Dessa maneira para o mundo se estender A bênção que o povo judeu cegamente desprezou Rei dos judeus foi escrito na cruz Rei dos judeus é o Senhor Jesus Ele foi preso, julgado e condenado Sobre ele estava escrito a sua condenação Porque dizia que era filho de Deus E não creram os judeus Em quem trouxe a salvação Rei dos judeus foi escrito na cruz Rei dos judeus é o Senhor Jesus Jesus foi morto Ressurgiu, está na glória Tudo aquilo foi vitória Pra nos dar a salvação Naquela hora Tudo em trevas se cobria Se cumpria a profecia Sobre nossa redenção Rei dos judeus Foi escrito na cruz Rei dos judeus É o Senhor Jesus A CIDADE NO BRASIL É chegada a hora em que os mensageiros têm que ir embora Somos muito gratos deste privilégio que Deus concedeu De compartilharmos de uma mesa farta de um banquete santo E o Espírito Santo de Deus operou pelo seu poder E compartilharmos de uma mesa farta de um banquete santo E o Espírito Santo de Deus operou pelo seu poder Queridos irmãos, sempre que orarem peça a Deus por nós Temos a certeza de que muito mais Deus vai operar Somos mensageiros pra levar a todos a mensagem santa E pedir a Deus que abençoe o povo deste lugar É chegada a hora em que os mensageiros têm que ir embora Somos muito gratos deste privilégio que Deus concedeu E compartilharmos de uma mesa farta de um banquete santo Que o Espírito Santo de Deus operou pelo seu poder E compartilharmos de uma mesa farta de um banquete santo E o Espírito Santo de Deus operou pelo seu poder Queridos irmãos, sempre que orarem peça a Deus por nós Temos a certeza de que muito mais Deus vai operar Somos mensageiros pra levar a todos a mensagem santa E pedir a Deus que abençoe o povo deste lugar Que o Espírito Santo de Deus Certa manhã quando acordei o anjo de Deus falava comigo Isto é mistério, mas eu não quero que encontre a ninguém Eu te daria o que eu te pedir Porque eu te pedi Vai pregar o evangelho da paz Até que eu te pedi Até que eu te pedi Depois que eu te pedi Depois que eu te pedi Depois que me dar esta grande e linda Da primeira vida O justo virá O Senhor chamar Para receber Para receber a vida eterna Para quem vai viver Lá estarei Lá estarei Quanto o Senhor chamar Quero ser um dos seus escolhidos Para no céu morar Quero ser um dos seus escolhidos Para no céu morar Para no céu morar Música Missionário Davi Miranda Música Deus falou Vai cumprir Muito em breve Esta igreja vai subir Deus falou Vai cumprir Vai cumprir Muito em breve Esta igreja vai subir Música 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 Nas concentrações Quem não viu Vai ver Música Quando o missionário ora Jesus derrama poder Música A curar os que confiam Em Jesus o Salvador Música Os fiéis jejumam e oram Pela igreja Deus é amor Música Música Deus falou Vai cumprir Muito em breve Esta igreja vai subir Música Deus falou Vai cumprir Música Muito em breve Esta igreja vai subir Música 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 Se me pensarem na balança da justiça Somente Deus Somente Deus irá saber se sou fiel Não me importa ter nascido em pecado Mas estou reunido Mas estou reunido pelo rei Emmanuel 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 Para quem não sabe é Deus conosco Emmanuel Para quem não sabe é o Salvador Emmanuel 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 Que estou falando é Jesus Cristo Que cura e salva e liberta o pecador Música Se me oprimirem até mesmo me matarem Para negar Para negar a Jesus Para negar a Jesus Meu Salvador Emmanuel Não negarei Não negarei Porque na Bíblia está escrito Que a coroa É para quem for vencedor Emmanuel Para quem não sabe é Deus conosco Emmanuel Para quem não sabe é o Salvador Emmanuel 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 Que estou falando é Jesus Cristo Que cura e salva e liberta o pecador Minha Minha Unidas E Instante Const variations Minha Minha Quando o crente é vigilante Ele fica a todo instante Em espírito de oração Pra lutar contra o inimigo Tem que estar bem revestido Pra Deus dar libertação Passo horas meditando Com o meu Senhor falando Implorando o Seu poder Porque são maus nossos dias Só quem ora e vigia É que poderá vencer Quando o crente ora Abala teu cére A oração do crente Move a mão de Deus Quando o crente ora Abala teu cére A oração do crente Move a mão de Deus Você vive reclamando Minha cruz está pesando É grande a tribulação Se em vez de reclamar Você jejuar Orar Deus dará libertação Para ser vitorioso Ser um crente fervoroso Tem que estar em oração Mas também é importante Mas também é importante Se em vez de reclamar A oração do crente Move a mão de Deus Encontrei a mensagem E guardei na Bíblia E guardei dentro do coração Porque ela é a palavra de Deus Que nos livra Que nos livra da condenação Neste mundo de horror Por vivendo Pela graça infinita de Deus Esperando a volta de Cristo Que ele irá para buscar o céu Os prudentes estão sempre prontos Para ouvir a trombeta tocar Não sabemos o dia nem hora Que o Senhor vem para nos buscar Este dia vai ser glorioso Para aqueles que Cristo levar Mas também vai ser um dia triste Para aqueles que Cristo deixar João batizou Jesus Nas águas do Rio de Janeiro Também com o Espírito Santo Jesus batizou João Saindo Jesus das águas O Pai se manifestou Na emissão do ministério No deserto No deserto Jesus Na festa de casamento Quando o vinho se acabou Alguém além já sabia Que Jesus era o Senhor Foi o Senhor Foi o primeiro milagre Que o Senhor operou Mandando trazer a água Em rio a transformou Foi tão grande a multidão Que Jesus acompanhou Cinco pães Cinco pães e dois peixinhos Pra todos multiplicou Música 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 Todos que ali estavam Puderam se saspear Música Música Jesus completou Jesus completou a obra Que o Pai lhe ordenou Música Música Curou todos os enfermos Que a ele procurou Música Música Vencido aqui seu tempo E para o céu Deus o chamou Música 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 Existe um povo especial Este é o povo do Senhor Jesus Música Pouco zeloso e de boas sobras Seu testemunho brilha como a luz Faço parte deste povo barulhento Que não teme nem a morte nem a dor Eu sou um crente convertido Desta poderosa igreja Deus e amor Venha receber Muitas bênçãos, alegria, paz e luz Venha sem demora Fazer parte deste povo de Jesus Vem, não sofra as paz Suas culpas Jesus Cristo já lavou Suas culpas Jesus Cristo já lavou São tão grandes maravilhas que ele opera Nesta igreja Nesta igreja abençoada Deus e amor Música Este povo vive sempre a pegar O evangelho que é o poder de Deus Senhor meu Deus Me ajuda a vencer Porque de mim Nada sei fazer Foi para mim Foi para mim O mais perfeito amor Nos dá seu filho Como salvador Por isso hoje Santa vem um filho seu Por sua compaixão Senhor meu Deus Por isso hoje Por sua compaixão Senhor meu Deus Por sua compaixão Música Se eu for fiel E a Deus obedecer Na sua graça Sempre vou viver No lar eterno Sei que vou morar Nos braços fortes Eu vou descansar Vou descansar Vou descansar Porque de mim Sou filho Sim Por sua compaixão Senhor meu Deus Vou descansar Porque de mim Sou filho Sim Por sua compaixão Senhor meu Deus Se eu for fiel E a Deus obedecer Na sua graça Sempre vou viver No lar eterno Sempre vou morar Nos braços fortes Eu vou descansar Vou descansar Porque de mim Sou filho Sim Por sua compaixão Senhor meu Deus Vou descansar Porque de mim Sou filho Sim Por sua compaixão Senhor meu Deus Música Meu Deus Música Música Legenda Adriana Zanotto